Olá, estudantes! Há mais um encontro nessa disciplina tão interessante que fala sobre ética, nesse contexto ético que a gente continua falando sobre ele. Só quero saber um pouquinho se vocês estão gostando do curso, dessa disciplina e das duas últimas aulas. Não esqueça de comentar sobre elas nos nossos encontros síncronos. Vamos agora falar sobre a questão do multiculturalismo, né? Multiculturalismo. São muitas culturas que elas se juntam. Já falamos um pouco sobre isso na primeira unidade e um pouco na segunda, mas vamos adentrar um pouco mais sobre esse contexto. Compreender o multiculturalismo enquanto elemento-chave para a promoção da cidadania e da ética na sociedade. Quando eu compreendo essas muitas culturas como elemento-chave, que a gente vai vivenciar de forma ética, nunca se esqueça disso, de forma ética esse contexto, para agregar valores, né? Isso é uma coisa muito importante porque vai trazer junção da comunidade junto com o contexto escolar. Multiculturalismo, enquanto elemento-chave para a promoção da cidadania e da ética na sociedade, é uma comunidade, né? Mais que um conteúdo muito importante nessa terceira unidade. Embora agora o multiculturalismo seja muitas culturas, que foi como eu falei, que permeia a nossa sociedade e seu elemento-chave dentro de um conceito ético que nos permeia. É a gente entender que essas muitas culturas estão dentro da escola, estão dentro da secretaria e que a gente tem que conviver com elas, né? Havendo sempre essa questão do respeito ético uns com os outros. Valorização da diversidade. O que que vem a ser eu valorizar essa diversidade multicultural? A valorização da diversidade é um princípio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Então, como é que eu vou querer ter uma sociedade justa se eu não valorizo essa diversidade cultural que existe nela? Veja que as coisas, se elas se juntam, né? Elas se agregam. Inclusive, é inclusiva e harmoniosa para conhecer e celebrar diferentes culturas éticas, religiosas, de gêneros e de orientações sexuais e de habilidades. É essencial para promover a igualdade de direito e oportunidades a todos. Lembrando da aula anterior, que eu falei nessa questão multicultural, a questão do São João, né? Estou enfatizando porque é algo que a gente vai vivenciar agora, nesse semestre, em junho. Então, é algo que a gente vive relacionado a culturas. Promoção da cidadania. Ao reconhecer e valorizar a diversidade cultural, a Secretaria Escolar contribui para a promoção da cidadania ativa e responsável. Quando a escola propõe um projeto relacionado à cultura, que envolve pesquisa de alunos, ela agrega comunidade para esse trabalho, para vivenciar aquilo que está dentro do multiculturalismo. Os estudantes aprendem a respeito dos direitos e as diferenças que vão existir com o outro. Atender e valorizar suas próprias identidades culturais e a contribuir para que a sociedade, para ter uma sociedade inclusive mais justa. Então, quando eu tenho a comunidade em parceria, junto com a Secretaria, junto com a escola, a gente começa a agregar valores, a fazer com que o estudante, o aluno, ele entenda essa importância da diversidade cultural, as famílias em si, elas também se juntem a isso e haja aí uma construção, que é muito importante nessa junção de respeito ético. Fomento da empatia e do respeito. É um outro fator, assim como o desenvolvimento de competências interculturais. O fomento da empatia e do respeito é um multiculturalismo na Secretaria Escolar, pois ela promove a empatia e o respeito entre os alunos, porque os alunos vão agregar valores ali. Um vai precisar do outro, então eu vou começar a entender o meu colega de uma forma diferente e vice-versa, ambos. Então vai começar o quê? A fazer uma junção de empatia entre eles. Incentivando-os a compreender e valorizar experiências e perspectivas com o outro, que tudo isso só agrega valores dentro desse contexto de projetos multiculturais. Desenvolvimento de competências interculturais. Nesse contexto de um mundo cada vez mais interconectado, o desenvolvimento de competências interculturais torna-se essencial para promover uma compreensão mútua. A gente volta no mesmo ponto, né? A partir do momento que eu trabalho essa questão cultural, eu estou envolvendo toda uma comunidade, eu estou fazendo com que cada um desenvolva as suas próprias competências e haja o quê aí? Uma promoção de uma compreensão mútua, ou seja, eu compreendo o outro, o outro me compreende, né? Então a gente só tem um crescimento nisso aí. A colaboração e a paz entre diferentes culturas da sociedade. Porque às vezes tem pessoas que vêm de uma região para outra, traz sua cultura consigo. Ah, mas às vezes eu sou de São Paulo, tem um sotaque. O outro é do Nordeste, tem outro sotaque. Então eu já vou olhar o meu colega, o meu amigo, de uma forma pré-conceituosa, sem nem entender a cultura dele, como é que ele vive. Uma coisa muito importante também, quando a gente fala sobre projetos, para agregar valores dentro de um universo multicultural, é eu trazer um pouco. Ah, eu viajei para um determinado lugar. O que foi que eu aprendi nesse lugar? Eu vou trazer toda a parte cultural que existe ali, toda a história, e fazer com que o meu colega comece a entender. Ele vai começar a ver assim, poxa, que legal, na tua região tem uma determinada festividade, que ela é muito bonita, e eu vou trazer aquela festividade para um evento no colégio, vou fazer com que todos vivenciem aquele momento. Então vai fazer com que cada um consiga começar a olhar o outro de forma diferente. Cultivo de valores éticos. Toda essa construção que a gente está fazendo, ele envolve essa questão do cultivo dos valores éticos. O multiculturalismo, a secretaria escolar, está intrinsecamente ligado, está diretamente ligado a um cultivo de valores éticos. Como que? Vamos lá. Respeito, que é o que a gente vem falando bastante. Tolerância, a partir do momento que eu vou começar a escutar o outro, eu vou começar a entender o outro, eu vou começar a ter essa questão da tolerância. Justiça, eu não vou agir de forma injusta, porque a partir do momento que eu tenho respeito pelo outro, eu começo a ouvir o outro de uma forma diferente e vou ser justo, porque eu vou escutar a história dele, eu vou escutar a cultura dele, eu vou entender e eu vou agir de forma justa. Isso tudo dentro de uma igualdade. Então você é igual, você é parceiro com ele. Os estudantes são incentivados a agir de forma responsável em relação aos outros, a conhecer e combater o preconceito, a discriminação e a defender os direitos humanos fundamentais. Então eu tenho aí essa questão que eu acho muito importante, o preconceito, né? Até um dos podcasts que foram gravados falou sobre isso, essa questão do preconceito no dialeto. Eu estou... Isso não envolve somente, gente, essa questão da secretaria. Envolve o contexto como um todo. Eu estou em uma região e eu estou em busca de trabalho. Então eu chego num determinado local de uma empresa, eu tenho uma forma de falar diferente, eu tenho um sotaque diferente. Muitas empresas, elas acabam não contratando o outro por essa questão de preconceito, por não ter essa visão cultural. É saber que o outro está ali, mas até que ponto eu vou agregar valores naquele local. Então eles não param nem para observar essa questão de agregar valores. Simplesmente agem de forma preconceituosa. Então isso é muito importante, porque dentro da escola eu estou preparando aquela cidadão, aquele ser para o mundo. Então eu estou começando a construir valores em cima dele, valores éticos, de responsabilidade e respeito, para que ele não desenvolva essa questão do preconceito. E nem tão pouco a discriminação. E aí trouxe para vocês mais uma mensagem, onde eu quero que vocês reflitam essa questão do respeito, de cultura, como é que eu posso agregar valores, como é que eu posso trazer um pouco de cultura, da minha cultura para com o meu colega, com o meu estudante, com a família que vem acompanhando ali. Então a cultura não é o que entra pelos olhos e os ouvidos, mas o que modifica o jeito do olhar e do ouvir. Então é aquilo que vem de dentro para fora. Não é só o que eu estou olhando nem o que eu estou ouvindo, mas aquilo que eu estou transmitindo. Eu tenho como obrigação, como um cidadão ético, de responsabilidade, de transmitir aquilo que é melhor para o outro. A gente recebe muitas pessoas, que a gente vem falando bastante sobre a questão da secretaria, porque é o ponto de trabalho que está envolvendo essa disciplina. Então eu vou ali encontrar muitas pessoas onde eu tenho que agregar valores. Então eu tenho que parar para ouvir a família que chega perturbada, que chega ansiosa, que chega aflita, que quer dividir aquele momento. Às vezes você quer até fazer uma reclamação sobre o comportamento de um aluno, mas a mãe está tão agitada e você nem para para ouvi-la. E começa já a despejar as coisas. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar. O poder parar, o que eu vou transmitir? Eu tenho que ouvir, eu tenho que ver, mas eu tenho que ter a ciência do que eu estou transmitindo para o outro. E compreender essa questão cultural que vem sempre de fora dos outros para agregar valores com a gente. Então muito obrigada por mais uma participação de vocês. Veja que em todo momento a gente está falando sobre essa questão de respeito, de ética, de valores, de sensibilidade. E que isso tudo vai somar na vida de vocês, não só dentro do curso de secretaria, mas para qualquer empresa, para qualquer âmbito de trabalho que vocês venham trabalhar. Muito obrigada novamente pela participação de vocês. Quero encontrar vocês nos encontros síncronos, tá certo? E até a próxima aula, que vai ser a nossa última aula, vai ser a quarta aula, para vocês já começarem uma outra disciplina. Um beijo bem grande para vocês.